A manchete do UOL virou, né? Eu queria pedir para colocar no telão. O governo foca o Programa de Aceleração do Crescimento, PAC, em obras paradas e quer atrair um trilhão de reais em investimento. O novo Programa de Aceleração ao Crescimento focará inicialmente em obras paralisadas e o governo Lula quer atingir até um trilhão em investimento em quatro anos, unindo o orçamento da União, o PPP, ou seja, as parcerias público-privadas, concessões e estatais, né? Segundo os senadores da base aliada em apuração de Lucas Borges Teixeira aqui do UOL, né? Os números foram apresentados pelos ministros... Ah, o lançamento do novo PAC está marcado para essa sexta-feira, né? O governo estima investir 60 bilhões do orçamento anual com o programa. Agora, a gestão depende, no entanto, da aprovação do novo arcabouço fiscal que impacta diretamente na possibilidade de gasto da União. E os números foram apresentados pelos ministros Rui Costa, da Casa Civil, Alexandre Padilha, das Relações Institucionais, em reuniões com lideranças do Congresso hoje, né? De manhã, foram as residências oficiais do presidente Rodrigo Pacheco, do PSD de Minas Gerais, e Arthur Lira, PP de Alagoas, e, à tarde, receberam no Planalto as lideranças partidárias das duas casas. Bora lembrar que o PAC foi um dos carros-chefes do governo Lula e do governo Dilma, continua sendo um dos carros-chefes e é o principal projeto coordenado pela Casa Civil. Inicialmente, a ideia era lançá-lo em abril, mas já foi adiado três vezes e agora será lançado em um grande evento no Teatro Municipal do Rio de Janeiro. O valor previsto equivale a 10% dos 9,9 trilhões de PIB do Brasil no ano passado e a ideia do projeto é priorizar obras paralisadas, né?